Meu nome é Viviane Carla Bandeira Santos. Sou formada e estudo em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho pós-graduação em História e Cultura Africana e Indígena pela Universidade São Tomás de Aquino e em Formação Socioeconômica do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira. Sou mestre em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Atou há 18 anos na Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia, como professora de História. O artigo ao qual submetemos foi intitulado por uma educação decolonial, a promoção da equidade racial na educação básica, onde pretendemos discutir e problematizar sobre a promoção da equidade racial na educação básica através de uma educação antirracista, decolonial. Uma vez que nossa educação é pautada no eurocentrismo, fruto do processo de colonidade, onde, processo esse, onde sujeitos negros e negras foram submetidos à condição sub-humana. Na realidade, os povos africanos foram desumanizados. Por conta disso, suas narrativas não foram contempladas ao longo da história. A própria historiografia negligenciou a ação desses sujeitos durante anos. E também, nas escolas, a gente vê o apagamento dessas experiências. Então, cada nós, professores, fazemos um movimento contrário a isso, trazendo essas experiências e narrativas para o bojo de nossas salas de aula. Com esse intuito, o artigo pretende discutir justamente isso, né? Que é promover uma educação antirracista decolonial, contribuindo, assim, à equidade racial dos educandos. Além disso, visa desconstruir os estereótipos presentes à figura dos negros, dos sujeitos negros e negras, uma vez que os livros didáticos, que são os principais materiais utilizados pela maioria dos professores, trazem a imagem dos sujeitos negros vinculadas, associadas a estereótipos, Muitas vezes, na condição de subalternidade e inferioridade. Segundo, Ana Célia Silva, nós, professores, devemos justamente, né, desconstruir esses estereótipos a partir de ações. Ações essas, né, que viabilizem a promoção de uma educação antirracista. E é justamente, né, isso que propõe também nosso artigo, que é pensar estratégias que possam ser utilizadas para a promoção dessa educação decolonial. Uma dessas ações viáveis seria justamente a elaboração de materiais didáticos. Além disso, repensar nossos currículos decolonizando-os, trazendo neles essas narrativas que foram silenciadas durante boa parte de nossa história. E como professora de história, o ensino de história, ele volta-se muitas vezes à narrativa dos grandes homens, dos grandes feitos. E está na hora de nós, professores, repensarmos isso e trazer a história local, a história que vislumbre a ação desses sujeitos e negros e negras que participaram ativamente da história do Brasil. Outro objetivo que esse artigo traz é justamente repensar o papel, né, que nós professores temos diante, né, dessa educação. Trazendo, chamando o professor, né, autorizando o professor a possibilitar que essas narrativas dos nossos ancestrais, nas nossas narrativas, cheguem realmente às salas de aula. A gente sabe que não é um caminho fácil, né, a ser realizado. Visto que a gente está falando de séculos onde essa educação foi pautada, né, nesses princípios hegemônicos, eurocêntricos. Então, não é uma coisa que de uma hora para outra vai mudar. Mas, aos poucos, nós podemos estar introduzindo a questão das discussões, das relações étnico-raciais nos nossos ambientes escolares. Para isso, é necessário, né, a elaboração de material didático, como eu falei, pensar na formação dos docentes, porque muitas vezes esses professores, em suas graduações, não tiveram possibilidade de trabalhar com essas temáticas. Então, agora, a gente precisa pensar em como esses professores poderão ter acesso a essas formações continuadas. e também a questão de delacolonizar nossos currículos. Está na hora de a gente inserir nos nossos currículos as nossas narrativas, as narrativas que falem dos nossos alunos, os sujeitos que pertencem ao chão da escola. Paulo Freire evidencia nos seus estudos, né, quando ele fala de educação libertadora, justamente isso, que a educação, ela tem que estar, o aprendizado tem que estar vinculado tanto o conteúdo que o professor está trabalhando, esse conteúdo não baixa, né, só conteúdo pelo conteúdo, mas que esse conteúdo tem algum vínculo com a vida desses sujeitos, com as vivências. E é justamente isso que a gente está propondo aqui, no momento que a gente vai trazer essas discussões das relações étnico-raciais, da diáspora, e do ensino de história da África e da cultura, a gente propicia isso, porque essas temáticas têm muita relação com a vivência desses sujeitos. Porque a gente está trabalhando aqui com a escola, a gente está tomando aqui referência à escola pública. Quem são os sujeitos da escola pública? Majoritariamente negros e afrodescendentes. Então, essas narrativas, né, irão contemplá-los, visto que eles irão se identificar. E quando o aluno se auto-identifica numa narrativa, além de possibilitar novos saberes, também ajudará na questão da assunção da identidade étnica desses sujeitos, promovendo, assim, modificação em suas posturas e comportamentos, a conscientização, que é um importante mecanismo para a promoção da equidade racial. Porque a escola deve promover essas oportunidades, para que o aluno consiga romper as barreiras que são estabelecidas a eles, de galgar em espaços maiores. Muitas vezes, nossos alunos, eles ficam restritos, achando que eles só podem ir até ali e portas se fecham. E a gente, no momento que a gente propicia esse tipo de educação, a gente vai estar justamente rompendo essas barreiras e fazendo, né, dando voz ao protagonismo desses alunos, fazendo com que eles consigam abrir essas portas e galgarem espaços até então nunca pensados. Pensar numa educação decolonial, na educação básica, é fundamental. E a própria BNCC, como a própria lei 10.639, como a própria Nilma Limo Gomes aponta, são leis que autorizam as escolas a trabalharem com essas temáticas. Então, cabe a nós, educadores, levarmos adiante esse papel de aplicabilidade dessas leis. As próprias diretrizes da Educação das Relações Ético-Raciais e para o Ensino da História da África também sinalizam a promoção de uma educação antirracista que combata práticas racistas existentes no bojo da escola e da sociedade que vivemos, desconstruindo o racismo estrutural presente em nossa sociedade. Petrolínia Beatriz Gonçalves Silva ressalta bem isso nos seus estudos, corroborando no sentido de pensar essa educação antirracista na transformação da vida desses sujeitos. Desse modo, acreditamos que, através da educação antirracista da colonial, conseguiremos, enfim, o objetivo maior nosso, que é justamente a promoção da equidade racial para nossos alunos, pois nosso país ainda estabelece uma grande desigualdade racial que nós precisamos realmente combater. E é através da educação que isso vai ser minimizado. Obrigada. E aí Obrigado.